Eu te falei tanta bobagem Nossa, que viagem, acho que eu se acolhei Porque assim, às vezes é a resposta Porque eu não posso te ter de volta Não é sempre que eu vou admitir Mas que ciúme, que que eu tô fazendo aqui E se for pra ser E se for pra gente acontecer Nada contra ela, inclusive até faria Mas acho que quem caberia bem melhor sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu